O que acontece aqui? Batalha da Linear! O que acontece aqui? Batalha da Linear! A circunstância da vida me tornou frio E com o tempo me tornou um menino hostil Na rua eu aprendi a me virar sozinho Pedra não tem nome, isso é mais uma lá no meu caminho Então, parceiro, cê vai ter que sair daqui Jogaram na chave dois MC Na verdade, 16, mas não vai sair daqui Então pra mim evoluir eu vou ter que explodir O adversário que tá na minha frente Eu sou do Itaim, lá da terra das enchentes Onde jovem menino é surfista dá enchente Mas na quebrada teve enchente Choro da mãe dos inocentes A vida me tornou frio, eu sempre fui a chapa quente Por isso que o terrestório é hostil Indelinquente, pra mim você é um arrombado Na minha terra sem incêndio eu fui surfista prateado Eu notei que nós podia ter o ouro E nós veio do cobre e nós deu nosso couro Pra ter que essa vida para estar no palco Mas a gente teve que fazer história no asfalto E essas pedras eu construí o meu castelo E é uma maravilha de um século moderno Só que eu vim do antigo, entende e me engata Eu sou trezentos contra o tritaminoto, só espaça E os céus são tão pequenos contra mim Eu vou rimando de início até o fim Só que eu vou mostrando que você é principiante E é Itaim Eu sou Tavi, mas é um institutão gigante Red itaim O que não tem na sala de palmas com barulho? Não tem na sala de palmas com barulho? Não tem na sala de palmas com barulho? Não tem no sentido de pegar uma luz com barulho na sala de palmas com barulho Vamos lá, esse é o proje de começo Eu quero ouvir muito barulho Para quem gostou dos improvisamentos do Matheus Não tem no sentido de tevar, né? Isso passou muito barulho Pra quem gostou dos versos do QRZ Vem vc em QRZ Mas ela tá perdido Mas família, vamos tornar aqui a casa mais leve Joga só um aplauso, geral membro, geral membro Na mão de vocês, 184 O problema do meu bem ainda, como pra baixo Aí no camarote também, todos vocês Levanta a mão, DJ Massimo É o seu Agora que conta o QRZ Bora Deixa a live ficar aí, rapaziada Vamos lá, tá aí, eu tô saindo pra calmo Aê, mata a mão pro outro, pessoal, o braço levanta o outro Não vai cair não Vamos lá, família, aí vocês também, meninas Levanta a mão, por favor Aí no balcão também, levanta a mão, muito obrigado Levanta a mão, DJ Bora Vem vc na virada Vem vc na virada Falta no seu porro e deixa a tempo me falar O que acontece aqui Matar, 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 virar Não é o Cristo da passeia que faz a terra tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, bmming, oh, bmming, oh, bmmang Batar em cara, batar em cara Ek nem a cara, neve a cara If sprpm, om, 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 braço Vem, vc, 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 mexe 3, 2, 1, e mais! 3, 2, 1, e mais! Sem vontade, sempre foque no meu corre E desse jeito sempre foi a que eu mato ou morre Sempre foi correria nessa pista E eu juntei as migalhas com a pedra e me tornei um anarquista E esses caras vieram com fusil, vieram com caravela E eu honrei minha cara velha, mas fazer o quê? Se eu tô nessa tricke e essa bala não perfura E eu perfuro vestilingue, eu tenho pouco Eu vim do nada, almejo o topo Eu sou um louco, no meio da rapaziada Eu virei correria, eu fui quebrar da peste Colei na sua zona e quem correu foi o Alio West Você fez o seu corre, os cantam o que vive Eu tô cantando que os meus não morrem Por isso, cê não me leve a mão Da hora cê falou de cara velha, esse bagulho é legal Porque os portugueses invadiam minha terra natal Pegaram o ouro e levaram pra Portugal Então eu vou pegar o ouro e devolver pra Tana Vem de caravela que eu vou de zarabatana O ouro! O ouro! O ouro! O ouro! O ouro! Pegaram essa bacana a mais, mas ainda vou Quando falou que era Davi, você rabelou Davi mandou soldado pra guerra sabendo que ia morrer Pra pegar a mulher do cara abusando do poder privately Vencamos, vencamos, vencamos E aí, o irmão da Rua, eu tenho também esse computador, esse é o lado da garotada. É assim que fica interessante, pô. E aí, você começa. Se vira, segura, segura. Mas só toma foto, geral, vem com a foto. Vamos fazer barulho, gente. É alto. Vamos tomar uma lenda, tá lindo esse mundo. Você vai tomar foto, toma foto aí. Aqui também as meninas também. Tá lindo. DJ, é churro. Quem não vai gostar, não pode mais não. Quem não vai gostar, não pode mais. Ele é frio. A gente vai junto com a gente, sabe o chão. O grito aí da melhor forma, certo, mano? A rapaziada é frio. Só tem que estar escutando, mano. DJ. Tudo no seu lado, meu parceiro. Só tá por aí. Os MC tá como hoje. Bandeu pra foto. Pessoa transa. Levantou outro. Vamos dar uma lenda. Vamos pra cima geral. Vamos pra cima. Vem geral. Vem geral. A galera vai vir na lente agora. Uou! 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 Geral, 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 geral. Se eles te derrubarem, seu papel é levantar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Verm contigo de dois! Vem cá! Entre a cara! Pô! Pô! Viva de três! Dois! Um! Viva! Nós vieram até de barco, vieram na embarcação Mas eu se vivo e tive a minha esperança Por causa que todo que foi morto Foram de Vasco, eu fui a ponta de lança Eu tô perante a front line, por isso que eu mostro qual que é a minha decência O Neandertal que tá sempre evoluindo, sou ponto de louça e com homens sapiência Eles brotaram na terra, agora eu duvido eles brotarem na minha Porque eles escravizaram meus irmãos e ainda abusaram das rainhas Foi assim que surge a minha encenação, por isso que eu não fecho com esses arrombados Vieram de navegação, tô igual Luffy, sorriso pro inimigo, sai cartaz de procurar Vieram de navegação, por isso que eu tô pegando fogo na pista Botei há 500 anos atrás, eu tomei o nosso ouro e taguei fogo em racista Eu também vou atacar fogo em racista Principalmente no filho do Eric Batista Que foi o que atropelou o ciclista Cê não me perdeu, não foi certo Eles quer ver o papelado lá na linha direta Filho do Eric Batista, um puta racista Porque esse filho da puta tá o pum, mas não dá certo Eu concordo, mas esses caras não é malombrista É que esses caras não pagam a própria casa Eles não fez a prova e nós tá nessa pista E se eles vier, é nós que vai quebrar Sabe que eu vou mostrando rap por amor Eu falei, eu sou correria, eu sou rataria Ele conhece o cachorro louco desse corredor Só que a circunstância da vida também me tornou um corredor E eu não sou o Rio Uther Running Eles quiseram me fojar, eu sou só morador Sabe por que? Uma dica, parceiro Se um dia você trombar a vaca à noite Os negros da quebrada e tem isento Pra não ser forjado, eles correm mais que o Zen Bolt Eu entendo o papo, aliás Enquanto fazerem o que tentaram correr Mas o Zen Bolt se escondeu e saíram forjado Eles vão ver a revolta da favela Por isso que eu faço a minha canção Infelizmente eu não corri igual o Zen Bolt Revolucionário, eu fui um Bolt super cão Tem mais uma, você não cansou de apanhar? Aí sem vontade, meu parceiro Você deu a munição na minha mão e ainda pediu pra eu atirar Tá bom, né? Eu tô falando, meu parceiro Você tá batalhando com nada nem progredado Esse foi o seu problema Soltou a carta e o carro e você era a Avenida atropelada Oi, família, eu faço um erro, meu Obrigado, meu geral, meu filho, tá certo, velho Brigadão mesmo, pau, trouxa Mas aí, família, só de modo de respeito, mano Faz muito barulho pra esse terceiro Porra, eu tenho que lhe dar um rap, certo? Mas aí, família, vamos de votação Preciso de um fã de geral aqui, agora, certo, mano? Quem começou foi o QRZ Faz muito barulho pra quem gostou desse mais do QRZ É isso, o ligador vai ter que segurar o palminho, certo? Segura? E faz muito barulho, vai um pouco Pra quem gostou desse mais do QRZ E a pessoa porque o WhatsApp vai ter muito barulho Provo Supermédio Papo A população simples do Gerade